Eu queria que vocês estão bem fortinhos, então vamos parar com essa bagunça toda ou vou ter que detê-los com minhas próprias mãos. Já vou, Vicente. Sou mais forte que aparento. Aí, Bob, tem uma garota muito louca aqui querendo comprar briga comigo. Nessa situação, o que eu vou fazer? Sei lá. Não seja estúpido, eu tenho 17 anos. Mas tudo bem. Já que vocês se importam tanto com a minha aparência, eu vou facilitar as coisas pra vocês. Agora, alunos do Colégio Toudon, observem o domínio total do estilo Natsumi Koshi. Maya Natsumi. Estilo Natsumi em mudança de aparência 23. Para alguém que está no meu nível, controlar o tamanho do corpo é uma tarefa extremamente simples. Infelizmente, hoje estou com pressa. Eu lamento, mas vou acabar logo com essa luta. Toma!